A maioria da população brasileira tem uma imagem positiva das forças policiais. É o que mostra uma pesquisa feita na primeira semana de junho. Mas a boa impressão vem diminuindo entre os mais pobres e negros por causa da violência policial. As famílias já têm uma espécie de cartilha para que os filhos saibam como agir em caso de abordagem. Quase seis em cada dez brasileiros têm uma imagem positiva das forças policiais. Quase 57% da população, de acordo com uma pesquisa feita no início do mês, que ouviu dois mil brasileiros. Muitas vezes a gente precisou e ela estava ali. Agora a gente está vendo que ela está agindo mais ainda. Apesar do bom resultado, uma parte da população brasileira vem mudando a maneira como olha para a corporação de homens fardados e armados. Entre os que ganham mais de cinco salários, 60% enxergam as forças policiais de maneira positiva. E entre os que ganham até dois salários, 52% vêem a instituição com bons olhos. A pesquisa também detectou que a reprovação é maior entre pobres e negros. 40% das pessoas que ganham até dois salários mínimos e 46% das que se consideram negras têm uma visão negativa da polícia. Entre os brancos, isso cai para 33%. Para entender o porquê dessa mudança, vamos ao encontro de Luciene. Preocupada em fazer o filho voltar para casa seguro, ela não se cansa de alertá-lo. Eu não confio muito na polícia, não. O preconceito está demais. É o estilo de roupa que você veste, que a pessoa acha que você é outra pessoa e acha que você não tem caráter, acha que você é um ladrãozinho e você não é. O diálogo sobre racismo e o abuso policial são uma rotina na família. Sempre eu converso com ele, explico para ele o jeito que ele tem que andar, o jeito que ele tem que se comportar. Eu falo para ele, quando chegar a polícia te abordar, fica normal, não fica nervoso, não grita, não singa. Ela fala para mim andar direito, falar correto, não passar encarando os policiais, né? Boné para frente ou sem boné. Quantas vezes você já foi parado pela polícia para ser revistado, apresentar documentos? Cinco vezes. A conversa é dura para um jovem de 16 anos. Apesar de doloroso e difícil, esse protocolo sobre como agir durante as abordagens policiais é um peso que praticamente todas as famílias negras e principalmente as pobres precisam ter com seus filhos. Se a polícia vai fazer um bom trabalho, ela tem que fazer um bom trabalho sempre, né? E aí a gente sabe exatamente que existem, digamos, certos grupos ou estereótipos que os policiais podem usar que podem, na verdade, digamos, justamente causar, levar a maior violência quando não é necessário.